Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas A nossa ideia é dar um rumo na discussão para a solução dos problemas de urgência e emergência no Brasil que é um verdadeiro caos e que nós precisamos discutir isso em profundidade é necessário que o governo, principalmente o governo federal, implante políticas públicas para que a gente possa, a médio e longo prazo, resolver esse difícil problema na assistência à saúde dos brasileiros que os brasileiros hoje que precisam de urgência e emergência, eles não estão tendo atendimento na realidade a resolução ela vem ao encontro do bom médico que trabalha na urgência e emergência ela protege o médico que trabalha na urgência e emergência porque apesar de reforçar as atribuições e responsabilidades do médico plantonista da emergência e dos médicos que trabalham no entorno, ou seja, o médico do sobreaviso que é o médico que vem aparecer na emergência ou o paciente que é internado para ele hoje o médico que trabalha em pronto-socorro no Brasil ele não tem a quem recorrer naquela situação de caos a partir do momento da publicação da resolução ele pode recorrer ao coordenador técnico do pronto-socorro ou ao diretor técnico para que esses dois profissionais que estão numa hierarquia superior ao médico plantonista possam encaminhar as denúncias aos gestores e ao Conselho Regional de Medicina hoje nós não temos a quem recorrer poderia recorrer até o CRM agora não, agora nós estamos atribuindo responsabilidade ao coordenador técnico do pronto-socorro ou ao diretor técnico então o médico plantonista, ele comunica o fato um paciente que chega em vaga zero, a falta de leitos de UTI, falta de especialistas ele comunica o fato, ele continua na assistência ao paciente no pronto-socorro mas comunica os seus superiores para que esses possam encaminhar as questões aos gestores primeiramente para que eles tentem resolver ou então ao Ministério Público e ao Conselho Regional de Medicina Conselho Federal de Medicina e Conselhos Regionais de Medicina defendendo princípios, aperfeiçoando práticas e ao Conselho Federal de Medicina Música 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 Música